E vamos lá, gente. Vamos dar uma espécie de introdução ao tema que a gente vai abordar agora. Os militares estavam buscando questionar a idoneidade das urnas eletrônicas. Isso a gente acompanhou ao longo do ano. E os militares foram solicitando ao TSE o direito de poderem investigar as eleições. O que foi, em parte, concedido de uma maneira bastante pormenorizada, mas foi e não deveria ter sido. Nem uma vírgula de concessão aos militares deveria ter sido dada, porque os militares não têm como função fiscalizar as eleições. Sobretudo no Brasil, que tem um passado golpista, com essas mesmas forças militares que são ligadas ao Bolsonaro, que são do porão da ditadura militar. Só que aí eles disseram que, mesmo no domingo das eleições, eles já iram lançar um relatório sobre se há ou não fraude nas urnas, e eles não lançaram. E passou, passou dia, passou dois dias, passou três dias, passou uma semana, nada dos militares. Só que aí agora a gente ouviu falar do que aconteceu, né? Agora a gente tem notícias sobre o que aconteceu. Relatório de militares não aponta fraude nas eleições. TSE afirma que recebeu o documento com satisfação, aspira. E aqui nós temos ele mesmo. Quem, gente? O sentar na mesa. O sentar na mesa. A gente ouviu o cara gritar a plenos pulmões. O sentar na mesa. A gente ouviu ele sentar na mesa antes das eleições e depois o cara ficou como? Piano. Pianíssimo. Mas agora ele voltou, pra alegria de todos nós, pra... Sentar na mesa. Pra sentar na mesa. Renan Porto, Gabriela Coelho, Vinícius Murrade e André Luiz Rosa na CNN. O Ministério da Defesa enviou ao TSE, nessa quarta-feira, o relatório das Forças Armadas sobre as eleições e o sistema eletrônico de votação. O documento afirma que não foram constadas irregularidades no processo eleitoral e que os boletins de urna impressos estão em conformidade com os dados disponibilizados pelo TSE. Em face das ferramentas de oportunidade e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do TSE e estruturadas no plano de trabalho da EFASEV, a fiscalização constatou que o teste de integridade sem biometria ocorreu em conformidade com o previsto, quanto a fiscalização da totalização foi constatada por amostragem a conformidade entre os BU impressos e os dados disponibilizados pelo TSE. Em nota, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, afirmou que o relatório foi recebido com satisfação, a gente vira, e agradeceu pelas sugestões. O ministro disse que a análise das Forças Armadas é mais um indício da inexistência de fraude no processo eleitoral. Só que a coisa ficou mais divertida, gente, porque não só a gente teve o reaparecimento do... SENTAR NA MESA! Como a gente teve os bolsonaristas recebendo essa notícia. E eles não receberam bem, tá? Bolsonaristas atacam o perfil da defesa por relatório. Tomamos chuva à toa. É... Uma palavra a respeito disso. Os caras estão reclamando que eles tomaram chuva e as Forças Armadas não melaram a eleição. Porra! Os caras tomaram chuva. O mínimo que vocês podiam fazer é fraudar as eleições. O mínimo! Vocês acham que é fácil tomar chuva? Principalmente em grandes capitais? Chuva ácida? Aquela chuva suja, assim, ó. Vocês acham isso? Vocês acham isso justo? O mínimo que essas pessoas mereciam é uma eleição fraudada por terem tomado chuva. Bolsonaristas indignados com o relatório do Ministério da Defesa sobre o sistema de votação estão indo ao perfil da pasta no Twitter para atacar o Ministério e criticar o documento que concluiu que os dados de totalização dos votos das eleições desse ano estão corretos. Em nenhum momento o documento entregue à Justiça Eleitoral citou indício de fraude no processo eleitoral. Em um dos comentários, o internauta questionou se ele e outros manifestantes tomaram chuva à toa ao participar de atos pró-Bolsonaro. Os bolsonaristas chegaram a ocupar as estradas do país por vários dias para defenderem um golpe após a vitória do presidente eleito Lulo contra o presidente Biruliro. Tomamos chuva, fomos atropelados, passamos vergonha à toa. É isso? Caramba, viu? Passamos vergonha à toa. Sim, vocês passaram vergonha à toa. Principalmente o patriota do caminhão, que agora está sendo zoado pela esposa e pelos filhos, e que provavelmente vai se lançar candidato em 2026 e vai ganhar, tá? Sejamos verdadeiros aqui. Escrevam o que eu tô falando. Ele vai se lançar como patriota do caminhão e vai ganhar. Quero dizer que tô tomando chuva no lombo, no lombo, dormindo em barraque, cagando em banheiro químico, desde o dia 2 do 11, à toa? Sim, sim, é à toa. Sempre foi à toa. Chuva no lombo é foda, hein? Chuva no lombo, no lombo. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Está, meu chapa, estão tirando onda com a nossa cara. Esperei tanto por esse relatório, orei, torci, quebrei a cara. Decepção total. Não confio nas Forças Armadas, alias, não confio em mais ninguém de política. Envolve tudo isso a partir de hoje, nem votar, eu vou mais, prefiro pagar multa. Espera pra nada, relatório serviu de nada. Resumindo, o relatório é um monte de nada e não chega a lugar nenhum, várias interrogações. Depois de uma exclamação. Será que diante de todas as provas que estão sendo apresentadas nesses últimos dias, não teria sido possível encontrar as inconsistências? Puta que vario! Me recuso a crer que bateram continência pros comunas! Exclamação espaço 3, interrogações. O exército já pode voltar às suas funções. Tem uma imagem aqui, mas enfim. Em 64, os generais mandaram um papelzinho, como agora em 2022. Achei que vocês estariam aí para pôr ordem no país. Não vem nem a nota de repúdio junto e o povo que clama por socorro como fica. Muitos tweets, gente. Enfim, eu sugiro pra todos esses patriotas... Sentar na mesa! Sentar na mesa e ficar bem quietinho daqui pra frente, tá? Pra deixar de passar vergonha. É a única coisa que eu sugiro. Eu sugiro ouvir o chamado do general e sentar na mesa. Mas dessa vez pra ficar quieto. Pode ir trabalhar também. Que é uma coisa que parece que não é muito assim a... Do feitio dessa galera que tá na rua esse tempo todo. Nova retratação do Ministério da Defesa? Não. Eles falaram sobre o relatório? A gente vai sentar na mesa de novo, gente? Sentar na mesa! Nós temos informações sobre sentar na mesa? Mandem aí que eu leio. Eu quero sentar na mesa, tá, gente? Sentar na mesa. Ah, disseram que o relatório não garantiu que não houve fraude? Parece que alguém peidou na farofa aí, hein? Parece que alguém aí sentiu, né? Deixa eu ver a nota. Era isso que eu tava esperando. Vamos lá, vamos sentar na mesa. Sentar na... Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas. Nem que tem, nem que não tem. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos. Houve possível risco à segurança na geração de programas de urnas eletrônicas devido à ocorrência de acessos dos computadores às redes do TSE durante a compilação do código-fonte. Os testes de funcionalidade das urnas, da forma como... Não, não foram suficientes para afastar a possibilidade. Houve restrição do acesso enquanto blá blá blá, técnico do código-fonte e o caralho. Em consequência dessas constatações e de outros óbvices enlancados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas. Por isso, o Ministério da Defesa, com audiência, solicita ao TSE a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente com a pasta das Forças Armadas novamente. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas não têm que fiscalizar as eleições. Isso não é atribuição deles. Eles não tinham nem que estar aí. Nem que tem, nem que não tem. Não tem evidência de que tem, não tem evidência de que não tem, não tem não evidência de que não tem. É como diz o Bolsonaro. Nem que tem, nem que não tem. Ele estava falando, quando ele falou que nem que tem, nem que não tem, ele estava falando da cloroquina, não era? Ou da urna. No nem que tem, nem que não tem, ele estava falando da urna? Porque ele fala, não tem prova que tem, mas não tem prova que não tem. Nem que tem, nem que não tem. Foi da cloroquina, é? Nem que tem, nem que não tem. Comprovação científica da cloroquina, era isso, né? Ah, não tem comprovação científica que esteja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem.